Gente, essa é a cama. Essa é a cama. Olha onde ela está. Pisando, não é? Mas é muito pisando. Pega, tá? Pega. Não pega, olha. Aí, ó. Peguei a cama, mas... Não tem pilota. Você vai cá. A minha... O que é a mulher com o filhão? A mulher com o filhão? Não tem como ser. É dura, né? Não tá molinha. É dura, não tá molinha. Estejamos de raspadinhas, né? Viu, que jeito! A gente vai tentar pegar. Ai, que dor! É muito estilado. Igual o estilo de raspadinha. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Vou colocar o sangue a luva de novo. E vou descer.